Essa é a nova dancinha que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma giradinha e começa a mexer Repopola 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 Tududum, 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 tududum Repopola De cima pra baixo é só você, tá na contra A mão da tua sentada, tu toma só pirão Cada dica e baixo faz mais só porradão De cima pra baixo é só você Se esse é o DJ Belém, esse é o DJ L Mostra habilidade, só você que De me dar senta, 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 senta De me dar senta, não, não, não Se tem montão, não, me arra o chão Se esse funciona, não, vou te mostrar a pegada Parece que eu tenho No chão de 4% é firme o foco Do 100%, 100%, 100% é firme o foco Ah, você é da manga Deixa meu cabelo, me chama de Classe, 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 classe É o brabo da puta Mãe, eu vou puxar o teu cabelo, pode como a Mas no catuóbro, cedo, se deseja o que é grande Lá na tretã do PL, eles me fodem gostosinho Fodo com o Sub-Zero, com o Ciclone e o Renatinho Fodo, 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 lá na tretã do PL Ai, caralho, que tanta loucura Hoje o GD me fazendo de puta Sabendo que a minha chata você apaixona nessa pegada Sabendo que a minha chata você apaixona nessa pegada Ai, caralho, que tanta loucura Hoje o GD me fazendo de puta Ela gosta muito de foder Fode, 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 fode Caralho, né, coxa, esse gente tá diferente Gosta muito de foder De foder, de foder, de foder Fode, 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 fode Gosta muito de foder Fode, 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 fode Fode, 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 fode Gosta muito de foder A novinha tá maluca Se eu boto, pede, tira E se eu tiro, ela pede, 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 pede Se prepara que essa é foda e a novinha gosta beça Se prepara que essa é foda e a novinha gosta beça Tem, tem umas que tem peitinho Tem, tem umas que tem bundão Tem, tem umas que são magrinha Tem outras que tem xereca Tem, tem umas que tem peitinho Tem, tem umas que tem bundão Tem, tem umas que são magrinha Pode ser o marginal, pode devagar Cuidado com a boneca, hein? Sou bonita, sou boneca, só não tenho perereca Mas fica ciente, faço meu cu de xereca Sou bonita, sou boneca, só não tenho perereca Mas fica ciente, faço meu cu de xereca Sou bonita, sou boneca, só não tenho perereca Mas fica ciente, faço meu cu de xereca Para de bo... Mano Zafi, Mano Zafi, eu quero putaria, cansei 250, vou foder no 150, mano índio, mano índio, eu vou cair Por você eu pego o mar, que canudinho, atravesso o palo norte, empurra Por você eu pego o mar, que canudinho, atravesso o palo norte, empurra Por você eu pego o mar, que canudinho, atravesso o palo norte, empurra Por você eu pego o mar, que canudinho, atravesso o palo norte, empurra Por você eu pego o mar, que canudinho, empurra Por você eu pego o mar, que canudinho, atravesso o palo norte, empurra Por você eu pego o mar, que canudinho, atravesso o palo norte, empurra Por você eu pego o mar, que canudinho, atravesso o palo norte, empurra Por você eu pego o mar, que canudinho, atravesso o palo norte, empurra Por você eu pego o mar, que canudinho, atravesso o palo norte, empurra Por você eu pego o mar, que canudinho, empurra Por você eu pego o mar, que canudinho, empurra Por você eu pego o mar, que canudinho, atravesso o palo norte, empurra Vai de GMTS Vem, vem, vem Vem, bora Parou Pega o revé Vem, vem, vem Arrug de pegar Ela vai pegar dois mil e Dois mil e cinquenta Tá ligado? Eu, eu, eu dou uma Dou duas Dou três Dou quatro Porradeiro na minha xera Caraca, o moleque tá Caraca, o moleque tá Pra ela Pra ela Pra ela Caraca, o moleque tá Caraca, o moleque tá